Bom dia, boa tarde, boa noite, amém Com essa oração que eu lhe apresento Meu novo estúdio Olha que perfeição É meu, eu construí com o meu dinheiro Obrigado Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Manual do Piloto Ruim Tô muito feliz, muito emocionado em fazer esse vídeo E hoje acho que a gente podia falar de um assunto muito legal Eu vou falar do piloto que morreu e ainda assim foi campeão mundial Você conhece ele? Jochen Rint Carl Jochen Rint Eu entrei no vídeo da Fórmula 1 pra aprender a falar o nome dele Jochen Rint Jochen Rint Aprendo Roda a minha Ah, lembrando Compra nossa camiseta lá LojaMJR.com.br Use o cupom MJR10 pra ter 10% de desconto Carl Jochen Rint Ou só Jochen Rint Era um alemão Ele era um alemão de nascimento Mas representou a Áustria durante toda a sua carreira Até hoje, ele é o único piloto de Fórmula 1 que foi campeão póstumo O que é póstumo? Quando a pessoa morre Visto que faleceu durante o final de semana dos treinos para o GP da Itália Enquanto liderava o campeonato E nenhum piloto conseguiu passar ele Mesmo morto, ninguém passou ele E aqui a gente vai falar um pouquinho da carreira, da história dele Pra gente relembrar quem era Jochen Rint Lembrando que esse texto eu peguei no F1 Tempo Pilotos campeões, conheça a trajetória de Jochen Rint Então, todo esse texto aqui é um oferecimento deles Muito obrigado por ter colocado esse texto na internet Eu estou apenas passando um pouquinho da matéria Com um pouco do meu visual e base, tá bom? Então lembrando só que o crédito é deles O Rint começou no automobilismo em 1961 Mudando para Monopostos em 1963 Ele foi muito bem na Fórmula Junior e na Fórmula 2 Em 1964 ele fez a sua estreia na tão famosa Fórmula 1 No Grande Prêmio da Áustria Antes de garantir uma temporada completa com a Cooper por 1965 Após os resultados mistos com a equipe Ele se mudou para Brabham em 1968 E depois para a Lotus em 1969 Foi na Lotus que o Rint encontrou seu carro competitivo Ele estava sempre preocupado com a segurança dos carros da Lotus Ele ganhou a sua primeira corrida na Fórmula 1 No Grande Prêmio dos Estados Unidos em 1969 Ele teve uma temporada de muito sucesso logo em 1970 E principalmente pilotando o revolucionário Lotus 72 Quando venceu 5 das 9 primeiras corridas Nos treinos do Grande Prêmio da Itália em Monza Ele se acidentou depois de uma falha do eixo do freio do carro Rint for morto devido aos graves ferimentos na garganta Causados pelo cinto de segurança Lembrando que em 1972 Os carros eram muito perigosos Era muito comum você ver piloto batendo e morrendo Por quê? Porque não tinha toda a segurança que tem hoje Era uma terra de ninguém Pessoas falam que era a Fórmula 1 mais divertida Mas eu acho que a Fórmula 1 mais divertida é a que não morre gente Porque querendo ou não isso é um esporte Não é para matar gente De qualquer forma Vamos voltar, vamos voltar aqui Ah, gente, falei em 1972 e falei errado É 1970 O carro era Lotus 72 Mas não tem nada a ver com o ano Era Lotus 72 do carro de 1970 Então ele foi campeão do campeonato de 1970 Ele foi declarado morto logo no caminho do hospital Como seu concorrente Jack Inks não conseguiu marcar pontos suficientes Nas corridas restantes da temporada Rint foi premiado postumamente como campeão mundial Possumamente não, foi morto Ele morreu e depois ele falou Ah, não, você é campeão mundial Tamo junto Porque é muito difícil de falar esse negócio No geral, ele competiu em 62 grandes prêmios Vencendo 6 e alcançando 13 pontos Também foi bem sucedido em corridas de carros esportivos Vencendo a 24 horas de Le Mans de 1965 Junto com o Masten Gagori e uma Ferrari 250 LL Rint nasceu no dia 18 de abril de 1942 E morreu no dia 5 de setembro de 1970 Rint também era uma figura muito popular na Áustria Seu sucesso resultou em um interesse crescente no automobilismo E na Fórmula 1 em particular Ele organizou um programa de televisão mensal Chamado Motorama E montou uma exposição de sucesso de carros de corrida em Viena Durante seu tempo na Fórmula 1 Ele esteve envolvido ao lado de Jack Stewart Em uma campanha para melhorar a segurança na Fórmula 1 Rint deixou para trás a sua esposa, Nina E uma filha, Natasha E é isso, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado e a Fion Tempo Por ter postado esse texto maravilhoso na internet Que nos ajudou a proporcionar esse vídeo para vocês Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Deixa um like E tamo junto É nóis Vida longa ao manual do Proto Unido Tchau, Lebrão Tchau, Lebrão Tchau, Lebrão